Fala galerinha da Maestria de Treinamentos! Beleza? Cabelo cortado, cabelinho na régua. Estamos começando aqui mais um episódio do 365 dias de funções no Excel. Descrito o quadro da Maestria de Treinamentos aqui no YouTube, aonde consistentemente, todo santo dia, durante um ano, eu vou postar uma aula de uma função do Excel pra vocês aqui no YouTube. E a função de hoje é a função teste F, né? Ela tem como maior função, a função do teste F, comparar duas amostras quanto à variância. Retorno ao resultado de um teste F, a probabilidade bicaudal de que as variações em matriz 1 e matriz 2 não são significativamente diferentes. Então, olha só, exemplo, eu quero é comparar pra ver se a variância de um grupo de crianças que passou a vida toda com medo de passar tempo e outro grupo de crianças que passou a vida toda com medo negresco se são diferentes ou não. Então, aqui tem um peso, certo, das crianças? E vamos fazer o teste F pra verificar. Então, é igual ao teste F, eu seleciono a primeira matriz, vou ter vírgula a segunda matriz, dou um Enter, ele me retorna aqui a probabilidade, né? Posso vir aqui, ó, ver a porcentagem, certo? Olha só, vamos interpretar o resultado. Se essa probabilidade aqui, ela retorna ao resultado de um teste F, né? Em que as variações não são significativamente diferentes. Então, 53% significa que não são diferentes, certo? Logo, 47% falam que elas são, sim, diferentes. E aí, como é que você analisa isso, né? Aí, tem uma série de outros testes, né, que você tem que fazer. Eu não sou doutor em estatística. Se você manja muito de estatística, manja muito de teste F, comenta aqui o que significa melhor esse resultado aqui. Eu só mostro aqui pra vocês que existe a função teste F, que compara, né, a variância dos grupos aí, belezinha? Então é isso, galerinha. Teste F é isso, não tem muito mais o que falar pra vocês, não. Qualquer dúvida, é só falar. Clica no botãozinho do sininho, segue a gente aqui no canal, e eu vejo vocês no próximo episódio.